Olá! Tudo bem? Aí o Glaube! É demais, Ronaldinho Glaube, né? Ixi, esqueci de botar meu capacete, rapaz, aqui Né, meu filho E o H Sem pressa Opa, no corredor Ô, menino É demais, meu filho Isso não É mesmo, tem que arretar a retrovisão que isso não dá certo não, né Visibilidade é tudo E autoestima também, meu filho Ó o décimo passando ali Mas quebrei o pisco Fui tirar a moto lá da área da manha A XT quebrou a pedala de trás, rapaz, no portão Engraixou no portão, macho Ô, meu senhor Mas tudo bem, máscara Agora é trabalhar pra fazer conta no cartão É demais, meu filho Uh, é o perigo, olha Vai dormir, menino E rabia, rapaz, vem no meio Vai ambula, vem no meio também Ei, rapaz É alegado que fica no... É demais, meu filho É demais, meu filho É demais, meu filho É demais, meu filho Virando a fiscalização Né É demais, meu filho Olha Como é que tá? Tá bom, né? Deixa eu sair de volta, né? Rapaz, acabou que achei tenso e bonito É não, meu filho, é emprestado mesmo, viu? É por enquanto, né? Aí é o desmaziado, né, meu filho? Reforma na praça, né? É demais, meu filho, né? Que cima bonito Ó, por aqui, por ali, por aqui, por aqui Com cuidado, né? Máscara Você anda com a moto deste rei, tabunando Então, meu filho, eu tô só esperando chegar na internet agora, né? A rabeto, né? Eu não sou aquele de enfrentar nada É porque aqui demora a chegar e eu tenho que ter paciência, né? E entregar o tênis do cabo é legal É demais, meu filho, é demais, meu filho É o colombiano, chegou agora da Colômbia, hein? Tô saindo pra sair do bagar Ora não Máscara acordou agora E aí, tu viu lá? É, gaiato, viu? É, tu viu o McFall de lá, Luiz? Vi Aqui é o pai do Lourinho aqui, ó É, o Lourinho gosta do grau, viu? É, o Lourinho é fera O Lourinho gosta da Thaizinha e do Mar Meu filho, obrigado, viu? Valeu Ei, depois nós vamos pegar o ro... É que é o U, velho É dele Ah, negazinha Rapaz, esse máscara é feito tênisão colorido Ah, eu tô pegando a empresa já não negando Não tem um lá não colorido também, não?